Essa é a pior estrada do Brasil. E a gente resolveu atravessar com o nosso motorhome. Atolamos várias vezes, mas o nosso carro casa aguentou firme. Só empinou a bundinha. O para-choque entortou e aí não dava mais pra abrir a porta. Tiramos ele pra ter maior segurança e não acabar perdendo a peça pelo caminho. Afinal, ainda tinha muita estrada pela frente e...